Salve, salve rapaziada, instrutor Edilão Soares, IESP, canal Vigilante QAP e hoje eu vim aqui para falar de curso superior na área de segurança pública e privada. Você que está concorrendo a uma vaga de emprego, você que quer aumentar o seu conhecimento na área de segurança privada, você já conhece e sabe que existem cursos na área de segurança privada, cursos superiores, né? Você vai sair de segundo grau completo, ensino médio completo e você vai passar a ter ali no seu currículo curso superior completo, né? Curso superior de gestão de segurança pública e privada. Eu anunciei aqui um curso que eu estou divulgando, que é do professor Matheus e muitas pessoas tiveram dúvidas como é que funciona esse curso, forma de pagamento, etc. O curso tem a forma de pagamento super facilitada, você pode parcelar em até 12 vezes e esse é um curso superior sequencial. O que é isso? Matheus Oliver vai estar explicando agora, beleza? Então acompanhe esse vídeo e essa explicação e se você quiser fazer o seu curso superior, o link vai estar aqui na descrição e você pode começar a estudar agora mesmo. Acompanhe aí. Fala, doutores e doutoras, tudo bem com vocês? Sou o professor Matheus Oliver, aqui do Instituto Oliver e eu estou aqui para esclarecer todas as dúvidas do curso superior sequencial. Se é ou não é aceito em concurso público, se vale ou não vale a pena fazer e eu te desafio de deixar aqui abaixo na descrição todos os links das legislações que vão regulamentar, ou seja, direto do site Planalto, que vão regulamentar aí os cursos superiores sequenciais, a terceirização para pessoas jurídicas e até mesmo o seu oferecimento EAD online, fechou? Então o que é um curso superior sequencial? É uma outra modalidade de nível superior, tá? E não é novidade. Essa modalidade de nível superior, ela existe desde 1996. Então desde 1996 existe a modalidade de nível superior de curta duração sequencial, que não emite um diploma, porque não é uma graduação. Te emite um certificado de nível superior. Então você me pergunta, professor, existe previsão legal? Qual é a portaria do MEC? De fato o MEC o reconhece? Sim, pessoal. A previsão legal é que foi criada com a lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. E vou te falar até o inciso e o artigo. Previsto no inciso primeiro do artigo 44 da lei 9394, de 20 de dezembro de 1996. Então essa lei vai regulamentar os cursos superiores sequenciais. Vai estar lá falando que é sim um nível superior reconhecido pelo MEC, tá bom, pessoal? O requisito básico é nível médio completo, de acordo com a lei nº 11.632, de 2007. Então é um requisito básico você, para ter o curso superior sequencial, para poder fazer, e consequentemente, após formado, receber o seu certificado de nível superior, é ter nível médio completo, tá, pessoal? Outra coisa, a legalização de parceira, parceria com pessoas jurídicas e do oferecimento EAD, está previsto um decreto 9.057, de 2017, que eu também vou deixar aqui abaixo para vocês analisarem direto lá na lei, tá bom, pessoal? A duração do curso, geralmente, é de 4 meses, pode ser que vá até 6 meses, dependendo da forma que esse local está trabalhando. Às vezes, coloca só 2, 3 dias de aula, não interessa, mas geralmente ele varia de 3 a 6 meses, de 3 a 6 meses. Nós aqui trabalhamos com 4 meses, por quê? Porque além de a gente oferecer para você o curso superior sequencial, a gente também oferece o curso superior sequencial, em gestão de segurança pública e privada, mais preparatório para concursos públicos. Então, a duração nossa aqui é de 4 meses, tá bom, pessoal? O MEC cobra 820 horas-aulas, né? O certificado nível superior, ele não é um diploma, é um certificado, vou explicar para vocês a diferença. Ele é aceito em concurso público, pessoal? Sim, pessoal. E como é que eu sei se é ou não é aceito? Você vai olhar o edital. Todo concurso público que vier lá no edital, nível superior, só falou isso, nível superior, está dizendo para você que ele aceita qualquer nível superior, inclusive o sequencial. Agora, se vier no edital, nível superior qualquer graduação. E eu te pergunto, sequencial é graduação? Não. Embora seja uma modalidade de nível superior, não se fala em graduação. Então, para esse concurso não é aceito, tá? Vou dar um exemplo clássico aqui. Para delegado de polícia, não basta ter graduação, você tem que ser no mínimo bacharel em direito. Então, está vendo que existem várias modalidades de nível superior? Agora, se no seu edital vier assim, nível superior, certificado ou diploma? Aí você está dentro, porque você tem o certificado de nível superior. Professor, me fala, então, pelo menos alguns concursos que exigem qualquer nível superior ou que exigem certificado ou diploma. Eu te falo. Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para o cargo de soldado. Você vai ter também para Polícia Militar para o cargo de soldado do Estado de Goiás. Polícia Civil também do Estado de Goiás. A gente, o escrivão, vai pedir também somente um certificado ou um diploma. A gente, o penitenciário do Estado de Goiás também tem um salário de quase seis mil reais. A mesma coisa. Polícia Civil do Espírito Santo. E uma porrada de outros estados aqui. Olha o que eu estou falando em carreiras estaduais. Vários e vários cargos, inclusive administrativos, municipais, pedem nível superior em qualquer área. Exigindo-se certificado ou diploma em qualquer área, pessoal. Então, vale muito a pena. O nosso aqui é gestão em segurança pública e privada. Então, nós temos muitos alunos não só que procuram ter um nível superior para fazer um concurso público, mas também para galgar lugares melhores na própria iniciativa privada. Então, você que trabalha como vigilante, você que quer ser supervisor da sua unidade, né? Com o curso superior sequencial, você já vai ter um requisito básico, que é pelo menos ter um nível o quê? Um nível superior. E com isso, você vai galgar lugares melhores na sua própria empresa. Fora que você vai ter nível superior. Se você não tem nível superior e só tem o ensino médio, fazendo aqui com a gente o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada, você vai ter nível superior aí. Querendo ou não, é a lei que fala. Tem que discutir com a lei e não comigo. Fechou, pessoal? Então, logo aqui abaixo, vou deixar para você o link do nosso site, para você conhecer os nossos alunos que já foram aprovados em concursos públicos, só com o sequencial, o concurso que pede nível superior. Outros que usaram para a iniciativa privada também, que se deram muito bem. O salário aumentou, em alguns casos até triplicou o salário. E também, vou deixar aqui abaixo também do vídeo, toda a descrição e o link direto para você poder ir lá no site direto, na lei 11.632 e também na lei de diretriz da educação, e também na lei 9.057, 2017, que vai regulamentar aí sobre a terceirização, sobre o requisito de nível médio, tudo bonitinho para vocês. Então, vou deixar tudo aqui embaixo, fechou? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Direto de Minas Gerais, Uberlândia, professor Matheus Oliver, um forte abraço e até mais!